E agora temos mais um grande encontro no programa, o cantor Kleber Abuker, que se encontra com Rubi, cantor e compositor. Um encontro, gente, que saiu um novo projeto, Contra Veneno. Eles já são grandes amigos há muitos anos e se reencontram no palco agora, trazendo muita música, poesia antes de tudo e, gente, celebrando a amizade. Confira a entrevista com Kleber Abuker e Rubi, agora aqui no Cine Cultura. Cine Cultura está de volta, eu tenho ao meu lado o Rubi, Kleber Abuker, que a gente já conhece há muito tempo, querido. E o Rubi está vindo para a família Cine Cultura, bem-vindo. De tudo. Fala um pouco do trabalho. O que vai acontecer aqui hoje no Centro Cultural Rio Verde? Rapaz, vai acontecer um encontro musical de duas vozes, vai um encontro de uma pessoa que admira a outra e que vai ter oportunidade de cantar junto com ela. Vamos cantar o repertório de Contra Veneno, um disco que gravamos muito recentemente, né, Rubi? E que começou por conta do Flávio Alves, que depois de um bom tempo que nós não nos víamos, ele propiciou esse encontro. Desse primeiro encontro já surgiu o repertório e praticamente na ordem, o que já virou o disco e vai virar agora esse show que vocês vão ver. Quando são grandes amigos, tudo flui, né, Rubi? De uma forma impressionante, né? Tudo muito rápido e sem grandes esforços também. Com certeza. Inclusive o repertório foi assim, né? Foi a partir da nossa própria memória, né? Das coisas que a gente tinha vontade de cantar, da vontade de cantar junto, de colar as vozes, juntar essas duas vozes cantando, sabe? Isso sempre foi uma vontade da gente grande e que a gente sempre fez muito isso, né? Ficamos um tempo sem, mas agora nada melhor do que o Contra Veneno pra gente poder celebrar isso, né, Clebão? Cleber, conta um pouco sobre o Contra Veneno, as músicas, o que vocês estão trazendo nesse CD? Olha, eu acho que Contra Veneno retoma um pouco a nossa história com a música de uma forma afetiva. É um disco quase caipira, tanto que a gente retoma algumas canções que fizeram parte da nossa infância musical, como a primeira música do disco e também do show, chamada Castelo de Amor, uma canção que era do Trio Parada Dura, uma canção que fez... Você conhece também essa canção? Lógico, eu cresci! Em outra oportunidade que eu estava com o Cleber, a gente estava falando essa questão da música caipira, o quanto ela é importante. Porque eu cresci, minha mãe sempre gostou de música caipira, cresci, vendo o Rolando Bondrinha, acompanhando Viola Minha Viola, e em histórias aí, porque você aprende... A nossa cultura está muito ligada nisso de alguma forma, né, Cleber? De todos nós. Pois é, e é engraçado como as culturas se misturam, porque mesmo depois conversando um pouco, porque como nós dissemos, o repertório não foi pensado, ele surgiu pela vontade de cantar. Mas depois de feito, a gente começa a pensar e começa a fazer sinapses, conexões ali e observar que tem uma, primeiro, uma brasilidade muito grande nesse repertório, uma busca dessa música caipira, dessa música que é sertaneja, mas que também ela é muito universal, porque pelo menos essa música sertaneja a qual a gente se refere, ela era misturada com música paraguaia, com música mexicana, com bolero, ou seja, tem sempre uma mistura. E também depois, não sei a sua impressão, Rubi, mas pra mim, ouvindo o disco, também tem algo de latino-americano também. Tem muito essa cara mesmo, dessa nossa América aqui, sabe? O importante que a gente fala de música, as pessoas refletem assim, ai, pensam no resultado e acaba se desligando um pouco daquilo que é referência pra nós, de cada um. O sucesso, às vezes, faz isso ou é de cada cantor, Rubi? Vocês que têm história, vocês que empacam trabalho. O que é o sucesso dessa forma que, às vezes, afasta você da sua raiz, da sua história, da sua música? Eu não canto música caipira, eu não canto música sertaneja e vem em N formas de pensamento que, às vezes, nem vale a pena expressar. Não, mas eu acho que essa questão do que é você, em essência, é o que tem que te acompanhar, independente do que quer que seja, né? Eu acho que... E pra mim, essa questão do sucesso é muito relativo também. A gente tá fazendo um trabalho que a gente tem uma alegria imensa de fazer. Os lugares por onde a gente tem passado têm sido incrível a nossa relação com as pessoas. Pra mim, isso é o que me alimenta pra continuar fazendo. Um trabalho, inclusive, lindo, Elza Soares. Você tem um trabalho em conjunto com ela, viajando pelo mundo todo aí. E a Elza não tem mais o que remete a gente naquilo, o que é o cantar, na verdade. É a nossa ancestralidade, tá ali, né? Muito presente. Assim, pra mim, é um presente estar com ela, porque é um aval de uma cantora do porte, da Elza Soares, nesse momento tão louco que a gente tem vivido no nosso país. E uma pessoa tão forte, com discurso tão, sabe, na ponta da língua, né? Pra esse momento nosso de Brasil e de mundo. Então, assim, pra mim, estar ao lado dela, vivendo isso, é um presente. Eu vi um comentário que falaram assim pra Elza, até pertinho, Kleber. Falaram assim, Elza, não fala sobre política no show. Ela falou assim, não, eu vou falar o que eu quiser, porque o show é meu. O show é meu. Nós temos por obrigação, de alguma forma, eu na TV, vocês cantando, de se envolver e nos expressar e de opinar pelo que tá acontecendo, né, Kleber? É verdade. Acho que até pra limpar um pouco o próprio sentido da palavra política. A gente acaba relacionando política com eleições, com candidatura, com corrupção, com todas essas coisas, mas a política é algo mais amplo, mais necessário, a gente também pensa que... É um ação público, né? É uma ação pública. Exatamente. Então, a música é uma forma de fazer política, a poesia é uma forma de fazer política, a comunicação é uma forma de fazer política, porque política é tentar transformar o pensamento do outro. Então, a gente vive num momento em que o nosso pensamento tá sendo disputado a tapa e valendo ouro, né? Verdade. Então, é legal a gente cuidar com o que a gente pensa e cuidar com o que a gente pensa, especialmente por conta, utilizando a arte, talvez seja a maior ferramenta que a gente tem hoje em dia. Isso que eu ia falar agora, a arte, ela tá fazendo, tá tendo uma participação muito importante nesse momento, né, Robinho? Eu acho importantíssimo, assim, de transformação. Como já a gente percebe o quanto ela foi importante em outros momentos de transformação muito grande, de política e de vida do nosso próprio país, né? Eu acho que, assim, ela pode, inclusive, através das dificuldades geradas pelo momento, trazer muito frescor, inclusive, que eu acho que a gente tá carente desse frescor na nossa música. E o resgate brasileiro, ele não perdeu um momento algum de correr, tá sempre procurando um resgate, procurando encontrar a raiz dele, de alguma forma, e valorizar a nossa cultura, gente. Nós somos um país tão lindo, olha, duas pessoas que remetem a gente, todo momento, valorizar a nossa cultura, tanto o Kleber quanto o Rubi. Quero agradecer a presença de vocês. E, ó, CD novinho, Contra Veneno, aqui, a gente já encontra nas lojas, em plataformas digitais também, Kleber. Nas boas lojas do ramo da internet. Boas lojas do ramo da internet, tá aqui, Contra Veneno, Kleber Albuquerque e Rubi, o trabalho belíssimo. Esse é meu? Claro. Ah, então é meu, então, vou levar mesmo. Quero agradecer mais uma vez, Kleber. Olha, que delícia, Rubi, que prazer, que prazer. Eu ouvi muito falar de você. Flávio falou demais, mais vezes aqui no Cine Cultura. Com certeza. Contra o marcado, Kleber? Com certeza. Contra. Aonde? Numa cozinha a gente pode... O músico, ele vai pra cozinha? A música vai pra cozinha também, de alguma forma, pra gente fazer um prato? Vamos botar alguns desafios diferentes? Vamos. Isso é bom, eu gosto da ideia. Eu sou um gordinho, um gordinho gosto, você sabe como que é, né? Um bom vinho, né, Flávio? Um bom vinho, que o Flávio tá falando, e uma boa cozinha, então. Muito obrigado, sucesso pra vocês. E olha, gente, Contra Veneno, Kleber Albuquerque e Rubi. Obrigado. Seguindo a dança das ondas, ouvindo a água cantar, eu vi a boca da noite, beijar a pele do mar, dordando estrelas na espuna, até se misturar, despida de horizonte, a noite preta se deita no ar. A noite é dama da noite, a noite sabe beijar, é uma viúva negra, que estende a rede no mar. A noite é dama da noite, a noite é uma menina, que já quer namorar, sem medo de careta, a preta se deita como um velho mar. Eu tinha medo da noite, eu tinha medo do mar, busquei farol, cais e couro, mas luz não pude enxergar, fechei os olhos e vi que ainda estava lá, dentro de mim a preta, mostrando as tetas molhadas do mar. O amor do mar pela noite não pode se revelar, na escuridão em segredo a noite bebe do mar. E na calada da noite, a barriga de luar, da luz a um novo dia, baixando de aurora as sombras do mar. Tchau. O amor do mar pela noite Não pode se revelar Na escuridão em segredo A noite bebe no mar E na calada da noite A barriga de um ar Da luz a um novo dia Manchando de aurora As ondas do mar Foi Chegamos ao final Um grande beijo Até a semana que vem Com muito mais O programa Cinecultura Oferecimento Festa de Flores e Morangos de Atibaia